Conheço o Vurcão de Rondônia Vurcão ativo Ah meu velho, você está com o Vurcão Rapaz, eu estou com o Vurcão agora aqui Aqui, quando eu abri essa rua em 94 A rua Maria Moreira, que é o Ouro Preto do Oeste de Rondônia Eu deparei com Com esse Vurcão aqui É um Vurcão de pedra Oh, caída pra lá Ah meu Deus, baixa o Vurcão, olha lá Caída pra lá, caída pra cá Caída pra cá, caída pra cá Caída pra cá, caída pra cá, caída pra cá Só caída E esse Murundu aqui no meio aqui Conheço o Vurcão De Ouro Preto do Oeste de Rondônia O Vurcão do, esse é o Vurcão verdadeiro Vou mostrar pra vocês direitinho Aqui ó, vê bem a altura desse troço Aqui ó Aqui rapaz, quando eu abri essa estrada aqui, era um problema sério Viu Aqui ó Olha como é que é caída O trator rapaz, fez um regaço aqui, mas não fez nada O trator fez um regaço aqui, não fez nada 94 quando eu abri aqui, olha lá Olha lá, dá até medo Ah meu velho, dá medo Vê bem a altura do troço aqui ó Por isso que eu faço aqui um Vurcão As máquinas trabalham lá embaixo Olha lá, deixa eu ver Olha lá, deixa eu ver